Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a globalização da cultura. Os meios de comunicação, como o cinema e a internet, ajudam a difundir a cultura ocidental que se impõe em países e sociedades com diferentes costumes, valores e crenças, promovendo muitas vezes uma uniformização cultural, em que os valores dominantes se sobrepõem às culturas locais. Os Estados Unidos dominam a produção cultural de massa no país. Os filmes de Hollywood, por exemplo, são produzidos para o mercado mundial, visando um público mais amplo possível. As produções estadunidenses lideram o faturamento do mercado cinematográfico. Esses produtos culturais são exportados e assistidos por milhões de telespectadores, disseminando valores, hábitos e traços culturais que vão sendo assimilados pelo público estrangeiro ao longo do tempo. Outro exemplo de exploração dos produtos culturais são os espetáculos teatrais da Broadway, em Nova York, avenida na qual se encontram vários teatros famosos por suas apresentações musicais que são reproduzidas em diferentes cidades do mundo. Em 1914, o filósofo alemão Theodor Adorno apontou que a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma indústria cultural, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir, por meio da televisão, rádio, cinema, arte, livros, revistas, propagandas, etc., um estilo de vida consumista, além de formar padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Por indústria cultural, podemos definir um conceito utilizado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados, devido à introdução da tecnologia no processo de produção cultural. A indústria cultural estimula o desejo de consumir os artigos da moda e é também a troca constante desses produtos. Mas como funciona a indústria cultural? Primeiro, existe a produção em larga escala de produtos para o consumo em massa. Esses produtos são vinculados por meio da comunicação de massa que propagandeiam modismos inerentes aos produtos culturais da indústria, ou seja, fazem com que esses produtos sejam desejáveis. Após a assimilação das referências culturais e propagandas, o consumo é realizado em massa, gerando lucros astronômicos para os seus produtores. Todavia, existe um lado positivo da indústria cultural, que é reduzir a distância entre diversos povos do planeta, favorecendo a criação ou desenvolvimento de uma aldeia global. Através do conceito de multiculturalismo, podemos entender um pouco mais sobre esse lado positivo da indústria cultural. Entende-se por multiculturalismo a convivência entre povos com identidades culturais distintas em um mesmo território, país ou região, sem que alguma delas predomine sobre as outras. As identidades culturais são constituídas por diversas simbologias, referências e experiências, o que permite criar um sentimento de pertencimento do indivíduo e determinado povo. Elas podem estar relacionadas aos aspectos e valores religiosos, étnicos, territoriais, linguísticos, etc. Isso permite maior conexão entre diversas identidades culturais presentes no mundo todo. Por outro lado, há um aumento da intolerância e também da aversão a pessoas de culturas diferentes daquela que é difundida em determinado local. Então, pessoal, na aula de hoje, nós falamos a respeito da globalização da cultura e também destacamos alguns conceitos importantes, como de indústria cultural e de multiculturalismo. Até a próxima aula!